Recompensas do Division Rivals, Divisão Elite. Aqui nesse vídeo eu vou abrir meus packs, né? Do Rivals, vamos ver se a gente consegue dar sorte, rapaziada. Se a gente consegue tirar algum jogador do evento, né? Já faz um tempo que eu não gravo vídeo abrindo as recompensas do Rivals e dessa vez a gente vai abrir os packs aí e vamos ver se vai dar bom. Bom, manos, antes de eu começar a abrir os packs aqui, eu quero falar pra vocês do aplicativo do Ano Fútbol, melhor aplicativo de futebol. Lá vocês podem conferir todas as últimas notícias, né? Da janela de transferência do mercado brasileiro, aí os times brasileiros estão voltando a se apresentar. A gente tem aqui as últimas informações da Copa do Mundo, então baixe o aplicativo do Ano Fútbol. E a Ano Fútbol, mano, está lançando um concurso aí onde eles vão dar de presente pro autor da melhor resposta, um FIFA 23 e um PlayStation 5, isso mesmo. Então se tu quer ganhar um PlayStation 5, clica no link, primeiro link que tá aqui na descrição do vídeo, responde aí quem foi o melhor jogador brasileiro em 2022 e por quê. A resposta mais criativa vai estar ganhando um PlayStation 5 e um FIFA 23, então não perde essa chance e concorre aí. Agora bora lá abrir minhas recompensas aí do Division Rivals, Division Elite, vamos nessa. Bom, galera, vamos nessa então. Bora receber aí recompensas semanais disponíveis. Bora lá. Eu vou pegar os packs inegociáveis, tá? Opção 2, a gente tem uma escolha de jogador aqui, né? Um Player Pick de jogadores Team of the Week, né? Temos dois pacotes Jumbo de jogadores raros, dois pacotes de jogadores raros e dois pacotes ouro com dois jogadores raros, beleza. Eu tenho também, deixa eu confirmar aqui, eu tenho também, mano, um pack de 100k pra abrir, tá? Que eu não sei exatamente de onde que eu tirei aquele pack de 100k, mas tá lá, acho que é inegociável. Deve ter sido algum objetivo que eu completei, só que não prestei atenção, eu tava fazendo swaps. Terminei o VR, bom, vamos lá. Bora abrir aqui então. Cinco opções, jogadores Team of the Week e... Nesse aqui é muito difícil de vir alguma coisa boa, né? Ainda veio Odegaard 86, que não é grandes coisas como jogador, digamos assim, né? In-game. Mas é uma forragem, né? Esse daqui é muito difícil de vir alguma coisa boa mesmo, é bem complicado. Ok, agora vamos lá então, rapaziada. Abrir aí os nossos packs, né? A gente tem 14 packs, é bastante coisa, então o vídeo vai ficar com vários packs, eu tenho o pacote 100k como eu falei aqui. Eu vou começar pelo pior, né, rapaziada? Jogador raro, classificação 75+, é difícil vir alguma coisa aqui, sempre que não for no mínimo 83+, né? Quando eu não tiver a animação ali do refletor, com a luzinha, não acredito. Bom, Malácia, vou dar kicksell. Pior que a minha lista de transferência está lotada, hein, rapaziada? Isso daqui vai dar BO, vai ser complicado aqui de abrir tanto pack. Eu vou deixar esse pack de 100k por último, porque eu vou ter que dar kicksell em muito jogador, né? Mas, para criação de conteúdo, a gente vai ter que fazer isso, né? Os que não forem negociáveis, pô, nesses jogadores da Copa aqui seria muito bom se eu conseguisse o Mbappé, rapaziada. Eu já tirei Cristiano Ronaldo aqui, tirei Neymar, acho que o Neymar eu não tirei, mas tirei Cristiano Ronaldo. Eu já tenho o Neymar negociável, então ia fazer diferença. Bom seria se viesse o Mbappé que eu poderia vender o meu, né, que é negociável. Mas é muito difícil tirar alguma coisa nesses aqui, né, galera? Aqui era um pacote com 3,80 a mais, e não veio nada aqui. Mais um aqui, só que esse daqui é do grupo B, né, então não tem nenhum jogador muito top aqui. nenhum me interessa. E não dá pra usar nada como forragem aqui também. Então foi mais, ó, veio o EA ainda dos Estados Unidos, mas os swaps eu acabei, né, fiz o VH aí. Inclusive, acho que eu quero, acho que eu vou gravar um vídeo, né, falando sobre ele aí. Pacote ouro com dois jogadores raros. E uma escolha da Copa do Mundo, não é nem 83 mais. Quero gravar um vídeo falando sobre o VH, rapaziada. Joguei dois aí, ó, repetidos. Já foram três jogadores ouro raro. E todos ouro raros, né, e todos repetidos, galera. Deixa eu ver se esse daqui é negociável, negociável. É triste ter que queimar 82, né, mas eu tô com muito jogador investido, essa semana foi bem ruim de conteúdo, então não deu pra gravar os caras. E a gente vai ter que dar kicksell, não tem muito o que fazer, tá, galera? Não tem muito o que fazer. Não é o ideal, né? Mas não tem muito o que fazer. Pacote ouro de dois jogadores raros, mesma coisa, o mesmo pack. Que é do Rivals, né? Nada feito aqui também, não é 83 mais, né? Complicado. Olha aí, ó, repetido de novo. Já é a Yudaka, pelo menos, eles são negociáveis. Uma escolha da Copa aqui. Nada feito. 2,84, né? Mas não me servem. GG. Bora aqui. Agora vai começar a ficar um pouco melhor esses packs, tá, galera? E agora que eu vou pegar jogador repetido pra caramba, hein, manos? Isso é louco. Ó, veio um 83 mais aqui, é o primeiro goleiro. Ah, 83, Bauman, que eu acho que eu tenho repetido. Tenho certeza que eu tenho ele no clube, só que agora eu preciso ver se é negociável que eu tenho ou se é... Ih, não, é negociável, pelo menos, né? Então, ok. Vamos fazer aqui a escolha da Copa. Vou pegar o de over mais baixo aqui. Tentar entrar na mente da EA. E ela vê que só tá mandando jogador de over baixo. E depois ela mandar o Mbappé. Deixa eu ver se é muito difícil, né? Ferrou, vou ter que dar kick sale no 83? Não, vou dar kick sale no Bruno Pérez. Mandamos 83 pra lá. Beleza. Se tiver algum jogador muito top, depois eu recupero. Ah, não é Mbappé, né? O que vai ser difícil, mas vamos acreditar. Beleza, eu vou encerrar aqui esses pacotes ruins, manos. E depois a gente vai para os melhores. Teoricamente, os melhores, né? Francês aqui, mas não é nem 83 mais, então não nos interessa. É o Laborde. Vamos ver se eu tenho negociável. Eu não tenho. Então, o Laborde, eu vou mandar uma dica para vocês, tá, rapaziada? Quando vocês pegarem jogadores inegociáveis, o que vocês podem fazer? E não dá para mandar em nenhum DM da hora, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar ele naquele DM aqui, deixa eu só mostrar para vocês. Nesse DM aqui, de troca de posição. Modificador de posição. O que vai acontecer? Eu vou pegar aqui um jogador, vou pegar uma... troca de posição, inegociável, tá? E o que acontece? Com essa troca de posição, tem um vídeo que eu fiz, que eu vou deixar ali no final desse aqui como sugestão, tá? Que é ensinando vocês a ganharem coins, mano. Dá para ganhar, tipo, 2K de lucro aí, fazendo um método bem legal por carta, tá? Só com isso daqui, rapaziada. A gente vai trocar alguns jogadores de posição usando esse modificador aqui. A gente vai vender por um preço mais alto do que o preço padrão de mercado da posição natural do jogador. Eu não vou entrar nesse assunto aqui nesse vídeo, mas quem quiser aprender esse método, vou deixar no final desse vídeo aqui como sugestão, beleza? Se alguém já assistiu esse vídeo aí, já está aplicando o método, comentem aí, tá? Eu já assisti, Rodrigão, eu estou ligado no que você não está comentando. Bom, péssimo esse pacote aqui, né? Não tinha jogador raro? Ou veio um prata raro? O que é isso, cara? Ah, é, veio o contrato raro, né? Era um item raro? Não, tem lá repetidos também. Vamos pegar o de over mais baixo, né? Seguindo a estratégia aí. Esse aqui é negociável? Não. Inegociável também. Acho que o banakim que eu tenho não é negociável. Esse daqui, negociável também. Então vamos queimar eles para não perder muito tempo. Beleza. Agora sim. Os melhores packs, né? Teoricamente. Então vamos começar pelo pacote de jogadores raros. Está aberto aqui. Agora sim, recompensas do Rivals. É 83+, e espanhol, geralmente não é grandes coisas. É o Jesus Navas 83. F. Triste demais. Oh, vieram vários 83. 3, 83, né? Ah, vou ter que pegar o Semedo aqui porque eu não tenho ele. Agora não faz diferença nenhuma esses caras aqui para mim, rapaziada. Como eu disse aqui, só Mbappé me serve porque eu já peguei todos os jogadores possíveis aí, né? Para atingir o nível 10 das recompensas lá da Copa do Mundo, né? Só vamos sair daqui a 20 dias. Nada demais aqui. EF total. São 2,80, né? Coquelin e Rateboer. São os repetidos lá. Eu tenho que mandar eles aqui. GG. Temos um player pick aí então para abrir. E está difícil, hein, rapaziada? Manos, eu vou pedir para vocês comentarem. Bora abrir o escolhido de jogador 7, 8, mais... Andando ao vídeo 84. Porragem, né? Aceitável. Vou pedir para vocês comentarem aqui no vídeo, manos. Se vocês... Qual jogador vocês tiraram no Rivals aí? Melhor jogador, beleza? Que veio no pack para a gente ter uma noção se muita gente está se ferrando nas recompensas ou se a maioria da galera está se dando bem, né? O que é muito difícil. Pacote jumbo de jogadores raros. Manos, 32 itens de jogadores. É 83+, e espanhol. Geralmente espanhol não é grandes coisas, mas é o Rodri. Que é uma boa forragem, né? Forragem 87. Geralmente eu pego as recompensas negociáveis exatamente por isso. Pelas forragens, né? É claro que a gente sempre cria a expectativa de tirar alguma coisa da hora. Algum jogador do evento aí, né? De seleção de evento. Mas é sempre muito difícil. Casteleto Camarões. Fabio 84. Pô, manos, não é possível que eu não vou conseguir tirar o Mbappé, é tipo completar um álbum de figurinhas isso daqui, né, rapaziada? Mas eu já abri muitos, manos. Vocês não têm ideia, velhos. Ó, Alisson 89. O Alisson é um jogador que eu não tinha tirado ainda, mas tipo... É. Mudando o time, talvez é pra colocar ele, né? Seferovic. Mas acho que vai ser muito difícil. É. F demais. Último aqui. Claro que é muito difícil, né, rapaziada? Vim logo o homem que é o mais caro das cartas ouro raros. O mais caro possível seria ele, né? Paco de jogadores raros. São 16 jogadores. Tem escolhas da Copa também. É 83 mais. É alemão goleiro e o Neuer? Não. É goleiro 83, o Bauman. F. F demais, manos. Inacreditável, galera, que não vem nada. Estrada. Vieram 3 83 repetidos ali. Caraca, velhos. Tô com muito 83 também. Só que, pô, não vem DME pra mandar esses caras, né, rapaziada? Isso que é o problema. Triste, hein, velhos? Excel neles, né? E o Bauman também, depois recupero. E esses dois caras aqui eu vou ter que mandar em DME, manos. Bom, mais um escolha de jogadores 78 mais. Vieram 2 78. É sacanagem. Não tem condição, velhos. Bom, mano, estamos chegando aí nos últimos dois packs, né? Que é tudo ou nada aqui agora. Bora lá, então. Pacote jumbo. Jogadores raros. 24 jogadores, né? Vamos nessa, então. Bora lá. Tá aberto aí. E aí? Opa, jogador do evento. Brasileiro. Fala que é brasileiro. Não é francês. Quem tem? Ah, ô. Condé, rapaziada. Condé nas recompensas do Division Rivals, manos. Pô, tá bom demais, manos. Esse cara que vai virar titular no meu time. Eu tô com o Laporte lá, que é um bom zagueiro junto com o Lúcio, né? Mas, Condézinho, rapaziada. Condézinho do evento. Eu queria que fosse o Militão, né? Porque o Militão seria top. Zagueiro super meta, né? O Condé é zagueiro meta com certeza. Falta físico pra essa carta aqui, velhos. Mas, manos, cartaça, tá? Esse jogador aqui tá valendo em torno de 250k a 300k. Eu já tava acompanhando a carta dele. Condé do evento da Copa do Mundo. Muito top. Ótima carta. Zagueiro rápido, né? Boa recompensa, galera. Zagueiro ágil. GG, manos. GG, não tem do que reclamar agora aqui, então. E veio no pack do Rivals, tá? Dois argentinos aí. Veio no pack do Rivals. Porque eu abri outros packs juntos, né? É, junto. Mas, esse daqui é o pack do Division Rivals. Então, comentem aí, velhos. Deu bom ou não deu? Condézinho. Baita jogador. Baita jogador mesmo. Um dos melhores dessa seleção aí, do evento, né? É, claro. Tinha jogadores melhores, como o Rafael Leão, o Belleran, o próprio Militão, como eu comentei, né? Mas, pô, não dá pra reclamar, né, rapaziada? Eu achei que ia ser um cubo da vida ali, um reina, né? E não foi o caso. GG, né? As duas últimas escolhas aqui agora. Se vem o Mbappé aqui, a gente fecha com chave de ouro, hein, rapaziada? Nada feito aqui. Tá dando certa estratégia de trollar a EA aí, hein? Ela sempre trola a gente. Tá, GG, bora. Agora eu vou... O que é que dá aqui que serão esses caras aqui? Bom, mas... Último pack aqui, então. Bora abrir ele. Vamos ver quem vem. É um pacote jumbo, tá, rapaziada? Então, tem 24 jogadores raros. Tá aberto aqui. Tem um 84 mais garantido. Não é jogador do evento. É espanhol, então não é grandes coisas. É ponta esquerda o Yarzaba. Esse pack aqui tem um 84 mais garantido e foi o que veio. Um 84 e nada mais, né, manos? Aí é F, mas a EA não ia mandar dois jogadores de evento aí um atrás do outro, né? Isso é muito difícil. Bom, manos, tá aqui então. Encerramos o nosso vídeo assim. Acho que deu bom. Tiramos um bom jogador, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo do vídeo. Agradeço demais a todos que assistiram até o final. Aquele abraço a vocês. Até o próximo vídeo. E valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho